Eu sempre falo aqui no canal sobre quilometragem, né? Que às vezes a idade nem é o principal fator pra entendermos em que ponto da carreira um lutador está. Por exemplo, Randy Couture, campeão mais velho da história do UFC, estreou no MMA em 1997 com 34 anos, a mesma idade que o Alex Poitain tá chegando no Ultimate agora. Quando completou 40 anos e conquistou o cinturão interino dos meio pesados, o Randy tinha apenas 15 lutas profissionais. Compara isso com o canadense Jordan Mann, ex-UFC, que agora tá no Bellator, que com 30 anos já tinha 44 lutas no cartel. Ele completou esse recorte de 15 lutas aos 19 anos. Deu pra entender? O Mann hoje com 31 anos já é um veteraníssimo. Não dá pra esperar que aos 46 anos ele vai tá dando o rolé por aí em grandes eventos. Essa é a lógica e, claro, toda regra tem as suas exceções. Até essa relação da quilometragem é algo absolutamente individual. Depende de como são os treinos, da genética, das lesões e até da pura e simples sorte. Porque, meus amigos, talvez ninguém tenha tanta quilometragem nos esportes de combate quanto o seu Alistair Overeem. Só como profissional, o holandês realizou 14 lutas de kickboxing no mais alto nível e 67 lutas de MMA. Detalhe número 1. Tudo isso como meio pesado e peso pesado. A categoria cujas pancadas mais chacoalham o cérebro humano. Detalhe número 2. O grosso dessa experiência foi durante um período que não avisa a mente doping. Ou seja, as pancadas ainda eram aplicadas por homens com testosterona seguramente acima de mil nanogramas por decilitro de sangue. Detalhe número 3. E mais chocante. Como profissional, Alistair Overeem foi nocauteado um total de 19 vezes. Pra vocês terem uma ideia, tentei pesquisar aqui e não encontrei qualquer lutador em evento relevante que tenha sofrido castigo remotamente parecido. Ainda assim, com tudo isso dito, o Overeem não virou zumbi. E muito menos está se arrastando pelos cantos. Pelo contrário, a dispensa dele do UFC pegou muita gente de surpresa, incluindo a mim. Porque de 2018 pra cá, ele nocauteou o Pavlovich, uma jovem promessa, o Sakai, o Walt Harris e o Olenic. Dominou completamente o Jairzinho Rosenstruck, deu mole faltando 5 segundos pro fim da luta e teve uma noite ruim de fato contra o Aleksandr Volkov, que hoje é top 5. O Overeem também foi pego de surpresa. E ele, que é um cara introvertido, não é de falar muito, não conseguiu esconder a tristeza e abriu o coração em entrevista recente ao site MMA Junkie, abre aspas. Sou realístico, isso é algo que o UFC pode fazer depois de uma derrota. Tá no contrato, eles podem te dispensar dessa forma. Talvez seja a hora da geração mais jovem chegar. Tenho 41 anos e estou mais velho. De todo modo, se dependesse de mim, gostaria de ter me aposentado no UFC. Infelizmente, não pude escolher. É triste, né? Pensando pelo lado mais humano da coisa, um cara com tantos serviços prestados, sair de forma abrupta dessa forma dói, né? Assim como saíram também Anderson Silva, Júnior Cigano, entre outros. O UFC nunca foi muito de venerar os seus veteranos, prestar a eles homenagens. É sempre sobre o novo e mais excitante, o melhor, o próximo campeão. A matemática cruel no caso do Overeem é bem simples, né? 41 anos, derrota para o atual campeão e para 3 top 5, ou seja, não vai mais chegar no cinturão. Custa caro, a bolsa do Overeem era de 850 mil dólares para aparecer e ainda por cima, bom o suficiente para cortar pela raiz jovens promissores. Na mesma entrevista, o homem em demolição lamentou que o cinturão do UFC é a única coisa que ficou faltando na parede da sua casa. Para quem não lembra, ele de fato ficou muito, muito perto. Em 2016, enfrentou o Steve Mjotic, deu o knockdown no início da luta, mas o campeão acabou virando a situação via wrestling. A boa notícia é que o Overeem, agora mentalmente falando, parece estar num bom lugar depois desse luto inicial, né? Depois das coisas não terem acontecido como ele queria. Abre aspas. O lance é que para quem tem quilometragem tão alta, ele está indo para o lugar menos indicado possível, o Glory, maior evento de trocação do planeta. E pelo nome que tem e custo que traz para a empresa, já estreia matando no peito o maior abacaxi de todos, o campeão peso pesado Rico Verhoeven, no dia 23 de outubro. Claro, tem que respeitar a trocação do cara que foi campeão do K1 World EP em 2010, vencendo o lendário Peter Art na final. O problema é que o Verhoeven é 9 anos mais jovem, está no auge físico e técnico e ainda por cima é maior do que o Overeem. Enfim, apesar de contrariado, o cara segue remando, ergueu a cabeça já e vai continuar fazendo o que gosta de fazer por um período de 12 a 18 meses, que é quando o Overeem garante que pendura as luvas e não vai lutar mais. Só nos resta torcer, então, para que nesse período não venham muitos danos extras, porque o taxímetro do malandro está ali no limite. Mas claro, como sempre, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam desse pequeno desabafo do Alistair Overeem, dizendo pela primeira vez que não queria ter saído, de repente dava para negociar, sei lá, e o fato de que daqui a um mês ele vai pegar o número um peso pesado do mundo do kickboxing, top 3, peso por peso, se vocês acham que ele pode surpreender o Verhoeven, ou se tem mais pena das células cerebrais do cara. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha, para concorrer às camisas do sexto round, participar do nosso conteúdo, ter acesso a material exclusivo e principalmente nos ajudar a continuar crescendo, considere virar membro clicando no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Também não percam a minha resenha de ontem em que eu falei sobre o grande plano de Nick Dias, que vai voltar a atuar depois de seis anos e meio e já tem na cabeça o que vai fazer caso vença Rob Lawler nesse sábado. É só clicar no link aqui do lado para conferir. Fechado? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.